E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês vêm me pedindo há um tempo, pedindo tanto para eu mostrar para quem é mais novato como criar uma build no jogo, e também para eu mostrar as minhas builds antigas atualizadas, do Arcano. E também para eu dizer quais outras eu usaria ou estou usando. E bem, eu decidi fazer isso tudo em um só vídeo. Eu vou mostrar para quem está começando o que é e como funciona uma build, e após essa informação, eu vou mostrar uma descrição rápida de 4 builds fantásticas para Arcanos, uma de cada elemento. Eu vou deixar o tempo de cada build na descrição para você ver exatamente a build que você quiser, e para você voltar no vídeo se precisar rever uma informação, você pode ir direto para as builds agora se você quiser. Aliás, se você já é experiente, eu aconselho que você adiante o vídeo, pois os próximos minutos vão ser um pouquinho redundantes para você. Pois a partir de agora eu vou explicar para quem é iniciante algumas coisas sobre como as builds funcionam antes. Então, começando... Se você está começando Destiny, ou qualquer jogo de RPG, ou jogo que no geral te dá muitas opções de customizar o personagem, você já escutou o termo build antes. Esse termo nada mais é do que uma composição de itens e habilidades que fazem o seu personagem funcionar de uma forma especial, mais poderosa ou mais única. Em Destiny, eu particularmente adoro montar builds que fazem a minha granada ficar, entre aspas, infinita. No jogo, normalmente as granadas demoram vários segundos para carregar, próximo a um minuto. Mas sempre que eu posso, eu procuro uma combinação de armas, armaduras, mods e habilidades que fazem esse tempo de recarga cair para pouquíssimos segundos, ou, de preferência, até menos que um segundo. Diferente da maioria dos jogos onde existem builds, Destiny oferece opções bem limitadas. Eu gosto de pensar que eu inventei as minhas próprias builds, mas eu sei que tudo que eu pensei já pensaram antes, e tudo que eu vou mostrar aqui eu sei que devem ter outros vídeos por aí na internet falando exatamente a mesma build, ou pelo menos uma bem parecida. Então não se preocupe de usar uma build que você viu por aí, seja que você viu aqui no canal ou em outro canal. Destiny não tem tanta opção assim que os jogadores teriam builds radicalmente diferentes. Mas de qualquer forma, se você quiser começar a pensar nas suas próprias builds, geralmente uma build é composta de três coisas. Uma armadura exótica que te dá uma habilidade especial, uma habilidade específica de uma das suas subclasses, que combina muito bem com essa armadura exótica, e então mods que elevem ao máximo essa combinação. Às vezes armas, atributos e outras coisas complementam as builds também, mas o normal é que esses sejam os três elementos principais. Armadura exótica, uma habilidade que combina com a armadura, e mods. Eu vou assumir que você sabe como funcionam os mods, e também o sistema de energia das armaduras. Ele é consideravelmente simples de entender, mas caso você quiser, você pode dar uma olhada nos dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima agora. Um deles explica como funcionam as armaduras 2.0. As armaduras mudaram um pouquinho desde a época que eu lancei esse vídeo, mas só um pouco, e na verdade elas estão mais simples agora do que naquela época. E tem outro vídeo também mostrando como funcionam os mods de carga de luz, que é um dos principais tipos de mod que vamos usar nessas builds. Se você não quiser ver o vídeo, vai um mega resumo. Existem mods que te dão carga de luz, e mods que gastam as suas cargas de luz. Um exemplo seria um mod que te dá uma carga de luz por eliminar inimigos rapidamente com uma submetralhadora. Um exemplo de mod que gasta uma carga de luz seria um que faz você ganhar parte da sua energia de granada de volta toda vez que você lança uma granada. Mas pra você ganhá-la de volta, você gasta a sua carga de luz. Carga de luz é um recurso invisível do jogo. Você só sabe que você tem, porque aparece escrito no lado esquerdo, na tela. Isso só quando você cumpriu a exigência de algum mod que te daria essa carga. O segundo tipo de mod que eu vou usar bastante nessas builds são os mods que te dão poços elementais. Diferente das cargas de luz, o poço elemental é um recurso visível. Alguns mods têm condições para fazer um poço elemental surgir. Por exemplo, eliminar inimigos com armas de arco. Quando você faz isso, o poço surge no chão, e você precisa pegá-lo. Porque alguns mods te dão efeitos extras quando você pega um poço desses. Mas agora você deve estar pensando, como exatamente eu consigo esses mods? Bem, a enorme maioria desses mods foram distribuídos em temporadas passadas. Alguns são mods que podemos ganhar na temporada atual, com o servidor decaído lá no Elmo. Mas para o caso de você não ter nenhum dos mods que eu vou mencionar aqui, não se preocupe, ainda é possível conseguir eles. Todos os dias, às 14 horas, o jogo reseta, e alguns vendedores mudam os contratos que eles vendem, e alguns itens que eles vendem também. É o caso com os mods. Tudo que você precisa fazer é ir todo dia, às 14 horas, na Ada 1, lá na torre, e ver qual é o mod que ela está vendendo. Eu estou trabalhando nesse vídeo há alguns dias, na verdade desde a semana passada, e eu passei na Ada 1 dois dias diferentes para ver o que ela estava vendendo. No primeiro dia ela estava vendendo colheitadeira de carga, não é um mod que eu uso em nenhuma dessas builds, mas é um mod que eu já usei em builds anteriores, que eu mostrei aqui no canal. E olha, no segundo dia que eu fui nela, ela estava vendendo o mod Fúria da Mente Bélica, que era um mod que por algum motivo eu ainda não tinha. Aí eu fui lá e comprei. Então se você está começando o jogo agora, ou mesmo se você joga há tempo, mas ainda precisa de um desses mods, é só ficar de olho na Ada 1 todos os dias. Aliás, até recentemente era o Banshee que vendia mods, então fica de olho para ver se a Band não mudou o vendedor. No momento em que eu estou lançando esse vídeo, é a Ada 1, talvez no futuro seja outro vendedor que venda os mods. Agora sobre os exóticos. Bem, isso vai variar muito. A enorme maioria dos exóticos do jogo você ganha dropando em engramas exóticos, ao finalizar missões, eliminando inimigos, mas eu adianto que é bem raro. Eu não devo ver um engrama exótico dropando para mim há mais de um mês no jogo. Mas você também consegue itens exóticos no Shur, o vendedor que aparece todo final de semana no jogo em um lugar aleatório. O Shur vende armas e armaduras exóticas diferentes toda semana, e ele também vende um engrama exótico que sempre dropa um item exótico que você ainda não tem. Então é a forma mais confiável de conseguir coisas exóticas. É só ir no Shur. Agora tem itens exóticos que são vinculados a jornadas, outros mais recentes são vinculados a setores perdidos de alto nível. Isso varia de item para item. Se você tiver em dúvida onde consegue algum exótico específico, pergunte aqui nos comentários que se eu não te responder a tempo, eu tenho certeza que alguém vai te responder. Dito isso, vamos finalmente falar sobre as builds que eu tenho para mostrar nesse vídeo. Sempre considerando o que eu acabei de falar, nelas eu vou precisar de um item exótico, vou precisar de uma ou mais habilidades que combinem com esse item, e é claro, vou precisar de mods que vão elevar a potência dessa combinação. Além de possivelmente outras coisinhas como atributos altos e certas armas. De toda forma, vamos começar com a build mais simples de todas. A build solar de granadas infinitas. O ingrediente principal dessa build é o item exótico Braçadeiras do Sol. Esse item por si só deixa sua granada infinita por alguns segundos, depois que você elimina um inimigo com um ataque corpo a corpo carregado. E o que essa build se propõe a fazer é aumentar a frequência em que o seu golpe corpo a corpo carrega, para que você elimine mais inimigos com ele, fazendo você ficar com granadas infinitas o tempo todo. Para começar, vamos escolher o melhor golpe corpo a corpo solar que temos. E ele é o golpe da Harmonia do Céu, a árvore de habilidades de cima da subclasse solar dos arcanos. Esse golpe corpo a corpo não tem nada de corpo a corpo, na verdade. Ele é um projétil que você usa à distância, o que facilita muito a nossa vida. O super da Harmonia do Céu, infelizmente, é o pior dos três supersolares, mas essa subclasse também tem o desvio de Ícaro. Esse desvio aéreo que você certamente já viu arcanos fazendo. E se você tem o desvio de Ícaro e mais granadas infinitas, você não precisa do melhor super. Agora que temos os itens principais, a Braçadeira do Sol e a habilidade principal, o golpe corpo a corpo da Harmonia do Céu, vamos focar nos nossos atributos. Nessa build, as granadas ficam infinitas graças às Braçadeiras do Sol, e não graças ao carregamento normal das granadas. Então a disciplina do nosso personagem não tem nenhuma importância. O que importa aqui é a força. Quanto mais força você tiver nas suas armaduras, melhor. Até aí tá tudo fácil. Agora vamos aos mods, que é a parte um pouco mais complicada. Pra essa build você vai precisar de quatro peças de armadura com energia de arco. E o capacete com energia solar. Vamos começar com o capacete e falar qual é o motivo dele precisar ser solar. Bem, ele precisa ser solar graças ao mod Energia Explosiva. Ele não te dá nenhum benefício para a build em si, mas ele faz você ganhar mais energia de super ao eliminar inimigos com granadas. E como vamos ter granadas o tempo inteiro, por que não aproveitar elas pra ganharmos super também, certo? Mas o principal mod nesse primeiro item é o mod Artilharia Elemental. Que faz com que derrotar um inimigo com uma granada, faça surgir um poço elemental solar. Como esses poços elementais são extremamente inconsistentes, eu tenho dois itens nessa build com esse mesmo mod, o capacete e o voto. Pois eu imagino que isso vai dobrar as chances do poço surgir. Não dá pra ter total certeza se realmente dobra as chances, mas como eu tinha um espaço sobrando, eu preferi fazer isso. Na minha Brassadeira do Sol, com energia de arco, eu tenho dois mods de transferência de impulso, que faz você ganhar mais energia de golpe corpo a corpo ao causar dano com uma granada. É o mod perfeito pra essa build. Eu também tenho o mod Carga Elemental, que te dá duas cargas de luz toda vez que você pega um poço solar. E as outras duas peças de armadura, tanto o peitoral quanto as pernas, eu tenho nelas o mod Mão Pesada, que, dentre outras coisas, gasta as cargas de luz que temos acumuladas e nos faz ganhar energia de golpe corpo a corpo toda vez que usamos o nosso golpe corpo a corpo. Elas funcionam quase como se o golpe corpo a corpo gastasse só metade da energia pra ser usado. O loop de gameplay dessa build é extremamente simples. Ataque um inimigo e elimine ele com um golpe corpo a corpo. Você vai ganhar granadas infinitas por alguns segundos, graças à Brassadeira do Sol. Use essas granadas, ganhe a sua energia do golpe corpo a corpo de volta, graças ao mod Transferência de Impulso. Provavelmente vai surgir um poço elemental solar, que as granadas vão ter deixado, graças ao mod Artilharia Elemental. Se você pegar esse poço, você vai ganhar duas cargas de luz. Daí é só usar o seu golpe corpo a corpo novamente. Isso vai consumir uma das cargas de luz. E você vai ganhar metade da sua energia de volta, graças ao mod Mão Pesada. E daí você tem também Granadas Infinitas de novo. Até as suas granadas acabarem, o seu golpe corpo a corpo já vai ter voltado. Aí é só repetir. Eu vou mostrar agora um pouco do gameplay dessa build. Mas você pode adiantar o vídeo para a próxima build se quiser. Aqui nós temos que atrecer. Então,他的costal e T-1. Agora que você vai conseguir, Tudo bem Kê? Tive bem Kê? Tive bem Kê? Tá boa! Tive bem Kê? 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 Vamos lá. Apesar da Stasi não ser mais a mesma coisa depois de tantos nerfs que ela tomou graças ao Crisol, ela ainda é a minha subclasse favorita. Não pelo seu poder, mas sim pela sua versatilidade. E talvez até pela versatilidade que a Stasi tem, essa é a build mais complexa das quatro. Ela tem quatro ingredientes principais além dos mods. Primeiro é um capacete exótico. E por incrível que pareça, você tem duas opções aqui. O capacete Olho de Outro Mundo e o capacete Front de Verity. Ambos carregam a sua granada muito mais rapidamente. Mas, honestamente, o Front de Verity é um pouco melhor. Porém, eu prefiro usar o Olho de Outro Mundo mesmo assim por dois motivos. O primeiro motivo é, com o Front de Verity, você ativa a habilidade quando você elimina inimigos com armas energéticas rapidamente. O que faz com que você tenha que jogar no turbo, pensando o tempo inteiro no que você está fazendo. Já o Olho de Outro Mundo é uma habilidade completamente passiva. Ela é uma habilidade inferior. Ela só aumenta em 30 todos os nossos atributos. E como ela aumenta isso de forma oculta, o efeito, por algum motivo, melhora as nossas taxas de recarga. Mesmo se os atributos estiverem passando de 100. Ou seja, o efeito sempre está ativo. Mesmo se você tiver poucos inimigos por perto. Mesmo se você estiver jogando mais devagar, mais de boa. E o segundo motivo é que, de o quê? 100 armaduras para Arcanos que temos em Destiny 2. Os Arcanos devem ter o quê? Uns 4 ou 5 capacetes que não são ridículos. Se eu tenho a oportunidade de usar um capacete bonito no meu Arcano, eu vou usar. O segundo ingrediente principal é a Granada Geleira da Stase. No PvP, essa granada ficou inútil. Mas no PvE, ela ainda é minha granada favorita. Ela não apenas faz essa build funcionar, como também tem diversas utilidades. Ela pode servir como plataforma, ela pode servir como barreira se você precisar se esconder. Ela pode servir como armadilha esperando num canto para ser explodida no momento certo. E essa build é toda sobre usar essa granada o mais rapidamente possível. O terceiro ingrediente dessa build é outra habilidade. É o fragmento chamado Sussurro de Fragmentos. Que faz com que você aumente a taxa de recarga de granadas toda vez que destruirmos um Cristal de Stase. Os meus outros fragmentos são o Sussurro de Fissura, o Sussurro do Tormento e o Sussurro de Correntes. Esses três são maravilhosos nessa build, mas o primeiro, o Sussurro de Fragmentos, é o de fato indispensável. Sem ele, a build não existe. A nossa granada é uma granada que gera cristais, e com esse fragmento, quebrar cristais gera granada. O loop de gameplay já tá ficando bem óbvio, né? E por isso, o quarto ingrediente dessa lista é o mais abrangente. Ele é simplesmente uma arma capaz de quebrar cristais de Stase com um único tiro. Minhas três armas favoritas para isso são o Lança Granada Sussurro Ensurdecedor, qualquer espada com armação de vórtice, aquela animação giratória, e, é claro, a Telesto. O restante dessa build vai variar só um pouquinho, dependendo de qual arma você escolher. A mais eficiente dessas armas, na minha opinião, é o Lança Granadas Sussurro Ensurdecedor. De preferência, se a sua arma tiver a vantagem nascente. Por isso, essa build vai ser feita levando em consideração que você vai usar esse Lança Granadas. Se você quiser saber onde pega ele, é com o Corvo Desatualizado, lá perto do Aranha, na Orlima Aranhada. Você pega fazendo as caças aos Furionatos. Apesar do foco dessa build ser em ter granadas o mais frequentemente possível, exatamente como a build solar, dessa vez nós dependemos 100% da nossa disciplina. Então procure armaduras com disciplina alta para essa build. Considerando que você vai usar o Lança Granadas, você vai precisar do mod Raio de Explosão. Ele faz você ganhar cargas de luz quando você elimina inimigos com o Lança Granadas. Coloque uma cópia desse mod em duas peças de armadura da sua escolha. Nas outras três peças, coloque o mod Poder de Fogo, que faz com que você recupere energia de granada ao usar a granada, se você tiver cargas de luz, que você vai ter graças ao seu Lança Granadas com o mod anterior. Bem, esses são os ingredientes principais da build. Mas nos espaços de mod extra, coloque tudo que você vai achar que vai ajudar nela. Se você estiver usando o Lança Granada, coloque mods que te ajudem a ter mais munição de Lança Granada. Coloque mods que te dão mais disciplina. Tudo que você puder botar que complemente esses itens que eu falei, ajuda. E o loop de gameplay principal dessa build é esse. Com muita disciplina, a sua granada vai encher mais rapidamente, já de forma automática. Se você eliminar inimigos com o seu Lança Granada, você vai ganhar cargas de luz, graças ao mod Raio de Explosão. E aí, quando você jogar a sua granada Geleira, você vai consumir uma carga de luz e vai ganhar metade da sua energia de granadas de volta, graças ao mod Poder de Fogo. Daí, se você destruir os cristais que a sua granada gerou, você vai ganhar ainda mais energia de granada de volta, graças ao sussurro de fragmentos. E isso tudo é amplificado pelo capacete Olho de Outro Mundo, visto que toda a taxa de aumento de recarga é baseado na sua disciplina total. E o Olho de Outro Mundo te dá um bônus oculto de disciplina, que é contabilizado mesmo se a sua disciplina natural já estiver acima de 100. Vejam um pouquinho da gameplay dessa build, mas vocês provavelmente já me viram jogando bastante com ela. Então, se não quiserem assistir tudo, adiantem pra próxima. E o Olho de Outro Mundo, E o Olho de Outro Mundo, E o Olho de Outro Mundo, Um dos motivos que eu nunca fiz uma build de vácuo antes aqui no canal é que, na minha opinião, a mais interessante build de vácuo é uma build de imortalidade, com a habilidade devorar da harmonia da fome, que basicamente te deixa imortal. O único problema dessa build é que ela não é tão visualmente impressionante contra as outras duas. Mas nessa temporada é possível misturar a build normal de devorar com uma, adivinha, build de granadas infinitas. Pois é, eu tenho um problema, eu vejo granadas e quero que elas sejam infinitas. Eu tô só esperando a próxima subclasse sair, pra ver como eu vou fazer as próximas granadas serem infinitas também. Em termos de exótico, pra essa build nós vamos usar o pecado de Nezarek, que faz com que qualquer eliminação feita com o dano de vácuo regenere as nossas habilidades. Em termos de habilidade em si, como eu disse, nós vamos usar a árvore de habilidades harmonia da fome. É a árvore de habilidades de baixo da subclasse de vácuo. Em termos de atributo, vamos precisar de disciplina alta. Mas intelecto alto também é interessante porque com essa build conseguimos o nosso super de volta muito rápido também. E em termos de mods, nós vamos precisar de duas armaduras com energia solar, para colocarmos os mods poder de fogo nelas. Além disso, precisamos de uma carga elemental e duas artilharias elementais nas outras peças de armadura. A única diferença dessa build é que ela usa um mod de artefato, que só deve estar disponível nessa temporada. Então talvez essa build seja menos eficiente na próxima. No caso, o mod é reciclador de impulso. Coloque duas cópias dele na sua luva. Elas fazem golpes finais de granada, te darem mais energia de granada. E a propósito, tem uma versão melhorada do mod Energia Explosiva nesse artefato também. Coloque dois deles no seu capacete, embora não seja vital para a build. Basicamente, o que vamos fazer nessa build é eliminar inimigos com um golpe corpo a corpo para liberar a habilidade Devorar, que faz ganharmos vida toda vez que eliminamos um inimigo. Daí nós vamos apenas jogar granada, nunca morrer, jogar mais granada, nunca morrer, jogar granada e nunca morrer. O nosso super vai ficar cheio bem rápido também. Se você quiser jogar uma bomba nova de vez em quando entre as granadas, você pode fazer isso. Só lembre-se de sempre pegar os poços elementais, senão o ritmo entre granadas vai desandar. Veja no vídeo agora o quanto podemos apanhar antes de ganharmos nossa vida de volta, apenas nós ao eliminar um inimigo. E também o quão rapidamente geramos granadas com essa build. E como sempre, se não quiser ver o gameplay todo, adiante para a próxima build. E como sempre, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, a última build do dia. A build de arco que eu tenho para arcano é estranha à primeira vista, já que o exótico que eu uso nela não funciona com a árvore de habilidades que a build precisa. Mas me escute porque vai fazer sentido. Como exótico, eu uso o Coroa das Tempestades, que faz baixas com habilidades de arco aumentarem as taxas de regeneração de habilidades de arco. É um efeito um pouco piorado do pecado de Nezarek para Vaco. Mas esse capacete não faz só isso. Além disso, ele também aumenta a duração do super transe tempestuoso. Mas eu vou deixar de utilizar essa segunda parte do exótico completamente, porque eu não vou usar o transe tempestuoso, e sim o alcance do caos, a árvore de habilidade do meio do arcano de arco. E eu vou fazer isso por um simples motivo. Pela habilidade dele chamada Traço Iônico, que cria traços iônicos no campo de batalha, aqueles rastros elétricos que ficam andando na sua direção pelo campo. E você pode coletar eles para te dar mais energia para suas habilidades. Ou seja, essa habilidade, mais a primeira parte da habilidade da Coroa de Tempestades, ajudam muito a sua granada recarregar rapidamente. O restante da build não é muito diferente do que você já viu. Queremos granadas infinitas. Então vamos focar os atributos da armadura em disciplina. E no caso dos mods, vamos precisar de duas armaduras com energia solar para colocarmos duas cópias do mod Poder de Fogo, que gasta cargas de luz para devolver parte da sua granada, quando usamos granada, como eu já falei. Depois disso, precisamos de uma cópia do mod Artilharia Elemental, que dá um Poço Elemental ao eliminarmos inimigos com granadas. E também uma cópia do mod Carga Elemental, que faz você ganhar duas cargas de luz ao pegar um Poço Elemental. E por último, Armamentos Elementais, que faz surgir Poços Elementais ao eliminar inimigos com arma do mesmo elemento que a sua subclasse. E nesse caso, para armas, usaremos a submetralhadora Corre Risco, para ajudar a gerar Poços Elementais. A granada nessa build não volta imediatamente, como em algumas das outras builds. Você provavelmente vai precisar esperar alguns segundos por ela, mas nesse meio tempo, a Corre Risco vai destruir os inimigos e te dar um escudo, se você tiver tomado dano de arco. E a propósito, com a quantidade de granadas que você vai ter, você pode jogar uma granada no seu pé e causar dano de arco em si mesmo, para ativar a habilidade especial da Corre Risco. O loop de gameplay é parecido com um das outras builds. A ideia é que você consiga um Poço Elemental, seja eliminando inimigos com granadas ou com a Corre Risco. Uma vez que você consegue o seu primeiro Poço Elemental, é só usar sua granada, recuperar metade da energia de granada imediatamente, coletar traços iônicos, coletar Poços Elementais, jogar outra granada e repetir. Eu vou deixar agora vocês com um trecho da gameplay final desse vídeo. Me diga nos comentários qual das quatro builds você mais gostou. Embora eu sei que as quatro, no fim das contas, são um pouco parecidas, só com elementos diferentes. E deixe também qualquer dúvida que você tenha sobre ela, que eu vou tentar responder nos comentários. E fiquem com o gameplay. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.